Olá, vocês que nos acompanham e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês os meus recebidos e claro que eu adoro compartilhar tudo com vocês, tudo que eu ganho aqui, coisas interessantes, eu adoro compartilhar com quem me acompanha aí pelas redes sociais. Olha aqui o que chegou para mim lá de São Paulo, essa caixa e eu vou mostrar para vocês, vou abrir aqui, olha aqui o que chegou, são máscaras, é a máscara cristal, olha isso aqui, chegou na versão com cordãozinho branquinho e com cordãozinho pretinho, e elas, gente, são transparentes, então agora a gente pode voltar a sorrir, eu vou colocá-las aqui para vocês verem como é que ela fica, e ela também tem ajuste e pode ser lavada, gente, pode ser higienizada várias vezes durante o dia. Outra coisa muito interessante é que todas elas, ó, vêm todas vedadas, ó, todas fechadinhas, já abri uma aqui para mostrar para vocês, já coloquei atrás da minha orelha, outro detalhe é esse feixinho aqui, ó, que ajusta do tamanho para ficar mais confortável para você. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem uma espuminha, ó, dos dois lados, que fica, ó, e coloca atrás da orelha, já ajustei do tamanho, do meu tamanho, colocou, encaixou, olha isso. E você volta a ver o sorriso das pessoas. Outra coisa legal é que você pode estar maquiada e ela não atrapalha a sua maquiagem, você não suja a máscara e você pode higienizá-la várias vezes durante o dia, pode lavar e, ó, já está pronta para usar novamente. Olha isso, estou apaixonada por essas máscaras. Elas podem... A máscara de cristal é super confortável, pode ser usada apoiando no nariz e no queixo também. Olha isso, gente, eu estou encantada porque parece que a gente está sem máscara. E também tem essa aberturinha aqui, ó, para a gente colocar o óculos de sol para não embaçar também. Olha que ótima opção para as noivas, ó, poder usar sem estragar a maquiagem, sorrir, fazer as fotos. E, olha, eu já vou aderir para a minha equipe que precisa receber os convidados, receber as pessoas com aquele grande sorriso no rosto, né? Olha que lindo, eu amei, estou apaixonada. E espero que vocês gostem, quero mandar um beijo para a Paula, lá da Máscara Cristal. Obrigada, Paula, pela confiança, pelo carinho, por ter enviado para nós esses produtos maravilhosos. E se você quiser adquirir essas máscaras, eu vou deixar o contato da Paula, o contato do Instagram da Máscara Cristal, tá bom, gente? Beijo para todos vocês, com aquele grande sorriso no rosto e, claro, sempre protegida.